Abertura Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho, já já. Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí, Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Lava ela pela lateral. Olha a chance, ele pode marcar. Vai tentar, olha lá, vai mandar a bomba. Meu Deus! Maravilhosa defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Bela jogada, pelo alto agora. Lá vem ela por cima. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo ficaria irritado com esse lance. Tanta gente na área e o cara cruza errado. Tentou o passe. Será que alguém chega? Será que essa bola vai chegar? Olha a batida! Por muito pouco. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não foi um chute com muito perigo, não. Mandou a bola para o ataque. Tem que abrir a jogada na esquerda. Tentou a bola enfiada. Vem a batida! A chance foi legal. O sistema defensivo pisou na bola. E só podem celebrar que ela não entrou. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vem a bomba. Sobrou para ele na medida. Gol! Para incendiar o jogo. Que beleza! O goleiro soltou a bola. A bola desviou, mas ele estava tendo e não perdeu tempo para marcar. O time, enfim, tirou o zero do placar. A questão do duelo eliminatório é de quem tem mais vontade também. E até agora eles mostraram mais. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio. Que grande bola metida ali pela ponta. Ele tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perdeu esse lance? A bola era para ele. Tudo. A medida de bola. Chutou. Gol! Gol! E agora o jogo deve ganhar outra cara. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não. Um gol de empate e eles voltaram para o jogo. É você saber se eles vão tentar a virada. Tentou o passe por cobertura. Cruzou. Bola na área. Limpou a área ali atrás. A chance é toda a dele. Gol! Um gol para esquentar ainda mais o jogo. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Eles conseguiram um gol de vantagem. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Faltam só 45 minutos para decidir quem continua vivo nesse grupo. Não foi um bom primeiro tempo. Vai ter de se virar para tentar virar o jogo e tomar cuidado para não levar mais gols contra o atalto. Zé Roberto. Errou. Ela foi para fora. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Melo mandou ali para a esquerda. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada entre a marcação. Que beleza. Que chute. Agora ele já mandou a bomba. Gol! Eles devem crescer ainda mais no jogo. O time conseguiu deixar tudo igual de novo. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque do Palmeiras. Eles estão voltando para o jogo. E agora, depois de um empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Arremesso lateral. Procurando opções para o passe. Por cima da marcação. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Olha ela lá. Vem vindo para o meio da área. Ele tenta encontrar. Essa é perigosa. Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Olha que cabeçada. Foi uma boa chance. Quase saiu o gol. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. O futebol é um esporte coletivo. Mas tem um cara que pode decidir sozinho um jogo. É ele. Recuperou a bola de novo. William. Lá vem a bomba. Tentou, mas pegou muito mal na bola. E errou a pontaria. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Tentou ali por entre os adversários. Tentou o passe. Será que... Mandou a bomba. Gol do Palmeiras! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um belo gol. Marcou o segundo gol dele hoje. E eles estão ganhando por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? Eu preciso segurar o jogo. Jean está sendo seguido de perto. A marcação é forte. William tem os carrapatos que não desgrudam dele hoje. A boa notícia é que eles reagiram e estão mais espertos. É uma notícia que já tomaram o gol. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Zé Roberto. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí, sim, Milton. Eles estão dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você não tem de deixar muitas vezes o seu goleiro exposto. Dudu. Dudu. Lá vem ele com a bola de novo. Cuidado, cuidado. A defesa está toda aberta daquele lado. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Agora é tentar tocar a bola e deixar o reloginho andar. Mandou a bomba. Gol! 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 2 a 0, um passeio aqui no estádio. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Petty com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? William é um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ir a bola. A gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Os jogadores comemoram como se fosse um título. Eles sabem perfeitamente o quanto é importante esta classificação para a fase de mata-mata. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Bom, eles conseguiram o resultado necessário e agora vão para o mata-mata. 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 E aí